Um dia eu acordei com vontade de cantar Coloquei o meu CD no aparelho pra tocar Eu aumentei o som pra todo mundo ouvir Que cantando eu era muito feliz Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Só vi a Maritaca, Kika, cantar Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika Também montava o senhor Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, também montava o senhor Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Só vi a Maritaca, Kika, Kika, cantar Até os passarinhos todos cantam ao senhor Por isso eu te convido, vem louvar o criador Como a Kika Vamos louvar o senhor Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, também louvava o senhor Maritaca, Kika, também louvava o senhor Um dia eu acordei com vontade de cantar Coloquei o meu CD no aparelho pra tocar Eu aumentei o som pra todo mundo ouvir Que cantando eu era muito feliz Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Só vi a Maritaca, Kika, cantar Maritaca, Kika, também louvava o senhor Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, também louvava o senhor Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Só vi a Maritaca, Kika, cantar Até os passarinhos todos cantam ao senhor Por isso eu te convido, vem louvar o criador Como a Kika Vamos louvar o senhor Maritaca, Kika, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, também louvava o senhor Um dia eu acordei com vontade de cantar Coloquei o meu CD no aparelho pra tocar Eu aumentei o som pra todo mundo ouvir Que cantando eu era muito feliz Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Só vi a Maritaca, Kika, cantar Maritaca, Kika, também louvava o senhor Maritaca, Kika, também louvava o senhor Foi então que eu ouvi que alguém cantava também Olhei pra ver quem era, mas eu não vi ninguém Salve a Maritaca, Kika, Kika, cantar Até os passarinhos todos cantam ao senhor Por isso eu te convido, vem louvar o criador Como a Kika Vamos louvar o senhor Maritaca, Kika, Kika, Maritaca, Kika, Maritaca, Kika, também louvava o senhor Maritaca, Kika, também louvava o senhor Maritaca, Kika, Kika, Maritaca, Kika, também louvava o senhor 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 Maritaca, Kika, também louvava o senhor